Olá! Se tu entrou nesse vídeo, eu imagino que tu quer saber mais sobre o home office lucrativo, né? Será que esse curso funciona? Vale a pena tu comprar? Eu vim aqui pra te dizer toda a verdade, pessoal, que tem muita coisa que eu ouço falar aí que às vezes não condiz com aquela verdade, né? E tu deve estar te perguntando, ah, eu não preciso comprar um curso pra me cadastrar pra trabalhar em casa. Tu se engana e eu já vou te explicar porquê. Eu tenho dois alertas muito importantes pra te dar. O primeiro deles é cuidado com os golpes que tem a cópia que não é o home office lucrativo verdadeiro. O produtor que criou esse curso aqui, que vai te abrir portas pra trabalhar em casa, não precisar pegar condução, não precisar gastar gasolina, né? Se tu tem carro ou se tu pega ônibus, ficar uma hora dentro do ônibus, é o home office lucrativo. É esse aqui. Então, esse tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Mas por que que eu tô te dizendo que o home office lucrativo, que tu vai precisar desse curso? Pessoal, tu vai trabalhar pra grandes empresas, tá? Tu acha que, como alguns dizem aí, que tu vai só se cadastrar em casa e vai sair trabalhando? Infelizmente não, senão todo mundo ia estar trabalhando em casa. O home office lucrativo, ele vai te dar o caminho correto de como se cadastrar, tá? De como tu vai conseguir as melhores vagas em casa, pra daí sim, tu começa com uma renda extra, tu vai subindo até conseguir a tua renda principal. Então, tu precisa de um caminho. E isso, o home office lucrativo, ele te dá esse passo a passo. Tu tem que saber como cadastrar a tua conta, tu tem que saber como tu vai sacar, tu tem que saber como vai colocar as tarefas. Tu já ouviu falar em suporte, por exemplo, a gente liga pra uma empresa e alguém vai te atender? Isso é alguém trabalhando em casa te atendendo. Mas não é tão simples tu conseguir essa vaga. Por isso que tem o home office lucrativo. Porque ele vai te ensinar o que tu tem que fazer pra conseguir as vagas. Porque tem muita gente concorrendo e tem outros caminhos pra te conseguir. E como eu disse, até a maneira de cadastrar, se não for correto, tu perde a vaga. Tu perde tarefas. Então, são tarefas que variam ali de 40 a 160 reais. Claro que no começo eles vão te dar as mais baratas. Só que eles pagam em dólar, em euro, depende da empresa. Então, pra eles nem é esse o valor, entende? Mas tu vai começar aí com o tempo, a própria empresa vai começar a te indicar. Mas pra te saber esse caminho, tu precisa de um método, de um curso. E é isso que o home office lucrativo vai te ensinar. Eu vejo aí falando tanta coisa em outros vídeos que não condiz, tá? E eu vi também, ah, tu vai ficar rico do dia pra noite com o home office lucrativo. É mentira, né? Se tu comprar o curso, adquirir o método, ir fazendo, ir fazendo. Tu vai se destacando, tu vai de empresa em empresa. Com certeza isso vai virar mais do que a tua renda principal, eu tenho certeza. Que dependendo da tua dedicação, isso vai dobrar. E ali na frente tu tá com muito mais empresas. Mas tu tem que ter uma orientação, um passo a passo. Que aí o home office lucrativo vai te dar e vai funcionar na tua vida. Certo? Então assim, ó, siga o passo a passo. Tu vai conseguir trabalhar nas melhores empresas. Mas de novo, cuidado com o golpe. Cuida pra não comprar um outro home office. Sei que tem vários nomes que não é o oficial. O produtor do home office lucrativo é esse que eu deixei aqui na descrição. Boa sorte, fica com Deus.